é isso que vocês estão vendo é simplesmente talvez uma das coisas mais procuradas né na astronomia Richard o que que é isso né isso é uma estrela mas não é uma estrela qualquer né é uma estrela que possivelmente foi daí que veio aquele famoso sinal Uau né Richard o que que é o sinal Uau né o sinal para quem não sabe foi um sinal aí que foi recebido por um radiotelescópio aqui em terra né que ele tava ali buscando por sinais ali estudando hidrogênio tudo mais e aí de repente eles receberam um sinal que ganhou o nome aí né de sinal Uau já explico para vocês o porquê do nome Uau né para esse sinal mas é meio que de se imaginar já né aqui parece ser uma tentativa de contato até hoje de acordo com sete né que é o search for extraterrestre intelligence traduzindo o sinal seria busca por vida extraterrestre inteligente seria o sinal aí mais promissor para que tenha sido aí uma tentativa de contato de alguma civilização inteligente né E agora ao que parece a gente encontrou a fonte desse sinal Richard quem que encontrou isso para gente né o EHT um grande observatório a NASA sei lá agência espacial europeia não acreditem foi um astrônomo amador e esse estudo todo ele tá sendo reconhecido né saiu inclusive num periódico aí famosíssimo né um periódico aí bem respeitado de astronomia vou mostrar tudinho para vocês e de fato parece que veio daqui esse sinal né então será que existe alguma civilização inteligente que tentou contato e tá nesse momento orbitando essa pequena estrela aqui antes de mais nada pessoal não esquece deixa o likezão aqui embaixo se inscreve aí no canal e ativa o Sininho para receber as notificações e não perder nem um vídeo novo em primeiro lugar né esse sinal Uau aqui né como eu disse para vocês é um sinal de rádio né e a melhor chance de ter sido uma comunicação de comunicação de alguma civilização inteligente né foi percebido né foi recebido na verdade esse é o descobridor né o Roberto Cabaleiro aí né esse o astrônomo amador computador inclusive ele tá ali ó com o sinal Uau na tela do computador dele né mas esse sinal ele foi recebido por este telescópio esse observatório aqui de rádio tá que é o Big Ear tá ele é da Universidade o estadual de Ohio lá nos Estados Unidos é orelhão Big Ear seria orelhão né não parece muito com uma orelha né mas enfim se chama Big Ear né e fica ali na Universidade estadual de Ohio então em agosto né 15 de agosto de 1977 eles receberam esse sinal bizarro aqui foi tão bizarro que o descobridor né o astrônomo Jerry Herman ele quando ele percebeu ali né esses dados aqui discrepantes completamente diferente de tudo que já se viu até hoje ele escreveu Uau né para chamar atenção para este sinalzinho aqui né então Richard isso foi uma de fato uma tentativa de contato olha vários astrônomos né durante os últimos anos as últimas décadas aí tentaram entender a origem desse sinal e inclusive eu falo sobre isso num vídeo bem específico aqui sobre o sinal Alvo deixar no cardzinho em cima mas o fato é que vários assuntos tentaram explicar isso como uma fonte natural né ou seja de algum fenômeno natural algum evento natural que teria dado origem a esse sinal tá mas tudo que eles estudaram foi descartado até hoje pelo menos tá pode até ser que seja alguma coisa natural ainda mas até hoje nada que a gente conhece poderia produzir esse tipo de sinal tão intenso dessa forma como foi recebido tá inclusive uma época aí estavam falando sobre uma passagem de um cometa que poderia ter resultado nesse o sinal aí bizarro de rádio mas também já foi descartado né e ao que parece né para a gente pelo menos isso tem tudo a ver com um tipo de contato né é um típico contato de alguma civilização porque Richard porque a gente já tentou contar também né a gente já foi aí né os os emissores né de uma tentativa de tipo de contato no caso essa aqui a mensagem de Arecibo né que foi enviada para um aglomerado globular chamado m13 tá a gente enviou então essa mensagem lá em 1984 teve uma outra mensagem atualizada também tipo uma segunda mensagem de Arecibo eu falo sobre ela vou deixar no cardzinho aqui em cima mas a gente já tentou esse tipo de contato também e de acordo com os cientistas é bem parecido né com que a gente recebeu aqui né do sinal Uau então meio que a gente entende de contato porque a gente mesmo já enviou alguma coisa parecida né tá Richard mas fala aí sobre essa descoberta né como que o cabaleiro aqui né esse acionou uma amador conseguiu encontrar a possível fonte né essa origem aí né de onde pode ter vindo esse sinal o seguinte ele foi lá e percebeu né o Big Ear né que aquele telescópio lá que eu acabei de mostrar para vocês este daqui ele no dia né ele tava apontado exatamente na direção da constelação de Sagitário né isso no dia 15 de agosto de 1987 e aí o Alberto perdão falei Roberto Alberto Cabaleiro o Alberto Cabaleiro ele pegou e falou assim vamos tentar então dar uma olhada naquela direção né da constelação de Sagitário e tentar ver ali se tem alguma estrela parecida com o nosso sol porque a gente só conhece um tipo de vida inteligente que a nossa né a gente não tem nenhum outro tipo de vida inteligente para usar como comparação então se a gente conhece a nossa vamos usar a nossa como uma base aí né então nada melhor do que procurar por estrelas parecidas com o nosso sol Será que ali naquela direção existe algum sistema parecido com o nosso né ele teve o apoio da Universidade de Cambridge para fazer esse estudo e aí ele usou o catálogo de estrelas do satélite Gaia né um satélite aí que cataloga o céu noturno né e ele tem é do inclusive da agência espacial europeia e aí satélite Gaia forneceu esses dados aqui ó as duas regiões aqui onde possivelmente veio esse sinal né onde possivelmente estaria ali alguma civilização inteligente quem sabe né que teria emitido esse sinal e aí abre aspas para o cabaleiro ele disse o seguinte encontrei especificamente uma estrela parecida com o sol né é um objeto designado dois mas 19 2819 82 tracinho 2640123 eu vou até deixar isso escrito aqui agora e aqui ó esse é o nome isso que vocês estão vendo é exatamente o nome dessa estrela né de acordo com o nosso catálogo do satélite Gaia tá E aí é essa estrela e essa dois mas vários números a cerca de mil e oitocentos anos-luz de distância esse que é o problema né anos-luz de distância que tem temperatura diâmetro e luminosidade praticamente idênticos ao nosso próprio companheiro estelar no caso o nosso sol né ou seja a gente encontrou ali né uma estrela exatamente idêntica praticamente idêntica vocês vão entender o quão idêntica ela é com o nosso sol tá e o estudo dele foi reconhecido de fato sair no periódico International Journal Astrobiology né agora no dia 6 de maio de 2022 na verdade essa descoberta dele né esse estudo dele já tinha sido feito em 2020 mas não tinha sido revisado por pares não tinha ainda esse reconhecimento todo agora foi revisado tudo mais saiu em periódico então agora a gente tem aí de fato um estudo que a gente pode dizer aí que tem uma chance bem real de ser verdadeiro de fato tá a gente tá falando aí de uma estrela que é idêntica ao nosso sol Richard o quão idêntica ela é tá ela não é só do tipo dos do nosso sol né como ela tem temperatura diâmetro luminosidade praticamente idênticos olha olha o seguinte ela tem uma temperatura 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 de 5.783 Kelvin é praticamente exatamente a temperatura do nosso sol tá o raio de 0,9965 do nosso sol ou seja praticamente idêntico também e a luminosidade é de 1.000 73 do nosso sol ou seja praticamente a mesma luminosidade do nosso sol e fica lá na constelação de sagitários tá bom inclusive é lá também na constelação de sagitários que tal a região central né da nossa galáxia que é de onde veio aí a imagem né do nosso buraco negro é onde tá o nosso buraco negro supermassivo o sagitário usar asteriscozinho tá bom só que tem esse problema né tá aí a 1800 anos-luz de distância então como é o problema seria né esses 1800 anos-luz de distância ou a solução solução porque Richard tem que fazer caso tenha de fato sido uma tentativa de contato de uma civilização inteligente e essa civilização seja um tanto hostil então é bom que esteja 1800 anos-luz de distância né ou então seria ruim porque se a gente tivesse a chance de fazer algum contato quando a gente receber sinal 1977 quer dizer que então ele foi transmitido né 1800 anos antes né porque se ela tá essa estrela tá a 1800 anos-luz de distância quer dizer que a luz leva 1800 anos para viajar de lá para cá e de cá para lá né então se a gente tentar um contato de volta vai levar mais 1800 anos para eles receberem nessa possível a civilização inteligente receber esse Oi de volta né para gente para eles entenderem olhos captaram um sinal ali tem uma civilização ali que existe naquela estrelinha ali que parece com a nossa inclusive e eles responderam leva mais quase dois mil anos ou seja praticamente quatro mil anos né para ter a resposta né no caso para quem possivelmente teria enviado esse sinal né tá difícil né difícil de dar match porque a gente podia poxa encontrar alguma civilização não é uma possível civilização inteligente um pouquinho mais próximo né para ter uma aventura aí né uma adrenalina fazer amigos aí galácticos né seria interessante pode ser né se é que tem ali alguma civilização mesmo nessa estrelinha vou até tirar aqui o nome que tá na frente dela coitada pronto tá aí ó se é que existe mesmo algum planeta ali orbitando toda essa estrela eles podem estar pensando nesse momento poxa a gente tem um contato já faz 1800 anos quase dois mil anos né e a gente não teve nenhum retorno né então estamos sozinhos no universo né estamos sozinhos na Via Láctea se é que eles chamariam a Via Láctea de Via Láctea deve ter um outro nome né se aqueles ainda existem né Será que essa civilização caso tenha existido é muito se né Richard porque essa estrela né como eu disse a na verdade foram várias estrelas aqui ó e aqui é só uma das listas né de estrelas aqui ó uma das né de várias estrelas aqui que foram encontradas que seriam possíveis candidatos não é de ter enviado esse sinal né algum sistema algum planeta ali né possivelmente em torno de uma dessas estrelas isso é só um dos tá mas aqui a gente vê aqui várias estrelas que tem algumas coisas parecidas com o sol outras não né por exemplo aqui o raio tem uma estrela aqui ó essa aqui primeira da lista por exemplo né um raio bem parecido mas a luminosidade ela é um tanto diferente por aí vai essa tem a luminosidade menos da metade do nosso sol tá então a gente decidiu fazer o que né a gente não é só no caso o cabaleiro né ele decidiu a ver estrelas que seriam muito parecidas com o sol e de todas elas isso que é incrível né ele só encontrou uma mesmo né só uma que é idêntica ao nosso sol que essa aqui então realmente é um candidato bem interessante porque né essa estrela porque se a gente conhece a nossa forma de vida como a única né forma de vida inteligente se é que a gente pode chamar aí a gente de inteligente às vezes não parece mas a gente conhece a gente como base né então então a gente deve usar os nossos parâmetros para ter uma base se um dia a gente encontrar uma civilização inteligente que orbita uma estrela completamente diferente a gente pode usar aqueles parâmetros também como base né mas por enquanto só tem os nossos parâmetros mesmo então obviamente né a gente deve procurar alguma coisa similar isso é um consenso no meio científico mesmo né Richard algum telescópio vai tentar observar né seria interessante eles vão tentar observar ali essa a estrela para ver se tem de fato algum planeta girando em torno dela né e se teria algum planeta possivelmente habitável né ali na zona habitável né dos caixinhos dourados né a zona do mingau né a zona do mingau que não é nem tão quente a ponto de perder a água ali nem tão fria a ponto de congelar a água da superfície então pessoal para isso a gente tem aí um telescópio muito interessante chamado test né ele que é praticamente é o substituto do Kepler né que é um dos maiores o Kepler foi um dos maiores caçadores de azoplanetas e agora a gente tem o teste o teste ele busca planetas justamente pelo trânsito dos planetas né ou seja quando um planeta ele passa na frente da estrela de acordo com nosso ponto de vista a estrela ela perde um pouquinho de brilho ali né e com isso a gente percebe ali se essa perda de brilho ali acontece sempre com o mesmo com a mesma janela de tempo ali de espaço né a gente sabe por exemplo a cada sei lá 30 dias dois segundos aconteceria uma queda de brilho depois de 30 dias dois segundos de novo e de novo e de novo a gente sabe então que alguma coisa girando em torno dessa estrela né e o tese então ele vai com certeza né não só o teste como outros observatórios também a gente tem um James web agora né que vai começar já as operações de verdade mesmo podem aí tentar observar essa estrelinha aqui magnífica para ver se existe algum sinal de não de vida né mas de algum planeta né que seria o primeiro passo né para ver se existe alguma coisa por lá tá o teste para você ter uma ideia até o dia primeiro de maio de 2022 agora atualização era de que ele já encontrou aí já detectou 5017 exoplanetas em 3694 sistemas diferentes com 822 a sistemas isolados tá ou seja tendo mais de um perdão 5017 exoplanetas em 3694 sistemas com 822 sistemas que tem mais de um planeta né ou seja que não eles não são isolados tá isso é o que foi encontrado só pelo teste até hoje né então a gente tem uma chance muito interessante também com um futuro né dos telescópios que vão ficando cada vez mais potentes mais sensíveis a gente pode quem sabe até detectar alguma outra coisa que poderia vamos por vai a gente já detectou que existe sim um exoplaneta ou mais de um né girando em torno dessa estrelinha aqui né que seria possível origem do sinal uau aí qual seria o próximo passo né ver se essa estrela esse planeta ele estaria né na zona habitável né naquela zona do mingau que não é nem tão quente nem tão fria a zona neném e depois disso né tentar descobrir algum traço ali de alguma coisa que poderia identificar algum avanço tecnológico sei lá algum trânsito de satélite por exemplo né com o futuro a gente deve ter de acordo com com os cientistas telescópios que são sensíveis o suficiente para conseguir detectar trânsitos de satélites em exoplanetas então vamos ver né como que vai ser tudo isso aí só como eu disse para vocês tá muito longe né muito muito longe aqui tá o estudo inclusive eu vou deixar o linkzinho embaixo para quem quiser ver né sobre o sinal uau aí né determinando a possível origem do sinal uau mas como eu disse para vocês vai ser difícil virar best friend porque tá realmente muito muito longe se esse sinal uau de fato foi enviado por alguma civilização alienígena né que tá naquela estrelinha ali orbitando aquela estrela vai ser difícil uma comunicação como eu disse 1800 anos-luz não é pouco não é perto de jeito nenhum então para a gente descobrir isso talvez leve um bom tempo aí né não sei que a gente tem aí logo né alguma observação já percebendo ali se existe algumas o planeta isso seria rápido isso com certeza seria rápido agora falando em sinal mesmo em comunicação não levaria 1800 anos para nossa comunicação chegar até lá e caso realmente exista alguma coisa lá e que esteja lá percebendo olha eles responderam a gente né mas 1800 anos para a gente receber a resposta de volta não seria aí quatro mil anos então sem chance se fosse agora para detectar algum planeta girando em torno dessa estrela aí sim a gente pode ter isso nos próximos anos e isso com certeza vai ser muito incrível tá bom bom pessoal então basicamente é isso se vocês gostaram do vídeo não esquece deixa o like são aqui embaixo se inscreve no canal e ativa o sininho aí para receber as notificações e não perder nenhum vídeo novo segue a gente nas redes sociais é só buscar por galeria do meteorito bom então basicamente é isso vejo vocês no próximo vídeo de olho nos aliens e até a próxima fui tchau tchau